Boa noite galera, vamos ver hoje mais uma inversão de escala Desta vez vamos estudar o tom de si menor frígio Que é usado para sol maior jônio Vamos estudar então os graus da escala de si menor frígio Usada para o tom de sol maior jônio Nota por nota contando os seus graus no âmbito de duas oitavas Então vamos lá Primeiro grau si, segundo dó, terceiro ré, quarto mi, quinto fá sustenido, sexto sol, sétimo lá, oitavo si Fechamos o âmbito da primeira oitava, vamos agora ao âmbito da segunda oitava Si primeiro grau, dó segundo, ré terceiro, mi quarto, fá sustenido, quinto, sol sexto, lá sétimo, si oitavo grau Fechamos agora a escala de si menor frígio, usada para o tom de sol maior jônio No âmbito de duas oitavas Obrigado pela participação, eu gostaria de deixar um telefone de contato com os senhores Para aulas particulares em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Aulas de guitarra, violão, contrabaixo, cavaco, banjo e bandolim Teoria musical, escalas, tudo sobre música Só vocês falarem com o professor Rodrigo Pelos telefones de contato, celular é 8650-0982 Meus convencionais são 3734-6520 Ou 3186-1929 Eu vou repetir O meu celular é 8650-0982 Os convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Para aulas de música, aulas particulares de música E de vários instrumentos de corda Em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Novamente repetindo 8650-0982 O meu celular Meus convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Obrigado pela participação Excelente videoaula de inversão Deixem calas para os senhores Obrigado